Poliana Moça, segunda-feira, capítulo 36, 9 de maio. João irá até a casa de Helena e perguntará a ela sobre seu pai. Ela dirá que seu pai é cabeça dura e voltou a trabalhar na comunidade depois do sequestro. Mas João tranquiliza a menina. Song Park ensaia a coreografia da websérie com Kessia. Davi se encontra com Zezinho para desabafar sobre o clima em sua casa e os traumas após o sequestro. Zezinho conta para Davi e para Pedro e Chloe sobre o novo emprego que conseguiu. Com um perfil falso, Walt Disney descobre que Nancy entrou em um aplicativo de namoro e fica transtornado. No meio das entregas da padaria, Raquel e André deixam o pedido na casa de Dona Branca. E param para tomar um café. Dona Branca descobre que os dois estão ficando e fica muito alegre. Helena e João vão ao clube. O garoto aconselha a novata quanto à situação na família. Pedro conta para Chloe que os meninos de sua turma estão o chamando de bebê por andar com ela. André e Raquel fazem uma guerra de bolo. No jantar e na presença de Elô, Glória pergunta a Renato se ele namora com Ruth. Poliana nota João com Helena no clube e tenta se esconder para não ser vista.